Vamos consultar o Miguel Daúde para comentar esse tema, porque são dois pontos diferentes. Primeiro, a questão do clima, o El Ninha chegando no segundo semestre vai fazer com que o Sul tenha pouca chuva, o Laninha, perdão, o Laninha chegando vai trazer poucas chuvas para a região Sul, esse é um ponto. O segundo ponto é a questão da precificação, o preço da soja muito baixa. E agora à tarde a ProSoja divulgou uma nota, Daúde, recomendando aos produtores alguns pontos, entre outras coisas. Evitar vendas imediatas ou futuras, não adiantar compras por pressão de empresas, não fazer investimentos ou programação para ampliação diária. Essas são algumas das recomendações da ProSoja diante desses dois fatores, clima e preço. Aí eu te pergunto, o produtor deve realmente desacelerar na próxima safra de soja ou não, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri, boa noite a todos. Petri, a ProSoja dá uma orientação correta. Nós temos incertezas pela frente. Nós estamos vivendo um momento, principalmente no Mato Grosso, muito difícil em relação à produtividade. Tem lavouras que praticamente não vão produzir nada em decorrência, infelizmente, do clima. E esse momento é para você refletir. Mas nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que nós temos que analisar essa informação do Laninha, que pode ocorrer. Isso para o Mato Grosso, os eventos do Laninha no passado foram positivos. Você acaba tendo lá chuvas. E a chuva, a gente sabe que ela é importante para a agricultura. Contanto que não chova muito na colheita, acaba atrapalhando, isso ela é positiva. No sul do país, nós vamos ter secas, não vamos ter o tempo que nós vimos agora. Dessa forma, também acaba prejudicando a lavoura, porque o Brasil é um país continental. Como que nós fazemos? Petri, eu vou aqui tentar, com técnica, dar uma certeza para o produtor. Acabou de ser anunciado um indicador que mostra que os investidores estão deixando a soja e o milho. Eles acreditam que esses preços não vão se recuperar tão rápido. Por que isso está ocorrendo? Por várias razões. Primeiro que as taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa vão continuar altas. O risco de você investir num ativo real como commodities é muito grande, dadas as incertezas climáticas. Então, nesse momento, eu acho que a ProSoja age corretamente e dizia, olha, pessoal, não para não plantar, ela não está dizendo para não plantar, ela está dizendo para ter cuidado, para variar. E que eu acho que é importante e, sem dúvida nenhuma, isso prejudica a agricultura. Então, esse aspecto é um ponto que a gente tem que esperar essa reversão. A reversão dos investidores que têm a formação dos preços do mercado internacional. Hoje, 20% da soja negociada em Chicago, ela é de fundos que compram e vendem soja sem ter interesse na soja. O que eles têm interesse é no dinheiro. Então, portanto, esse indicador é pouco conhecido no mercado. Eu sigo porque as incertezas, os indicadores são muito subjetivos e você não tem como avaliar como o que nós estamos vivendo. Então, você vai aonde? Você vai atrás do dinheiro. Os grandes investidores estão fazendo o quê? Eles estão saindo desses ativos. Esse é um aspecto que o produtor tem que ter cuidado. No entanto, eu acho que tem que arriscar um pouco diante de um cenário prospectivo, que é o futuro do Laninha. O Laninha para o Mato Grosso é positivo. Então, temos que levantar no planejamento quais as variáveis que correm risco. Os preços, eles, sim, estão muito baixos. Não sabemos se ele vai voltar ao patamar que dê uma rentabilidade para compensar essas perdas. O que precisamos, Petra, é conversar e discutir as variáveis. Cada produtor tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Não dá para nós ditarmos regras para que os produtores façam aquilo que tem que ser feito. Cada um tem que entender o que está acontecendo e, diante da sua particularidade, ele toma as suas decisões. Nós, aqui, vamos avisar o produtor quando esses indicadores tiverem uma reversão. Aí, a gente começa a avaliar melhor e, até o momento, eu concordo plenamente com o comunicado da ProSoja. É isso. Fique atento, não é, Petra? Fique atento. É isso, Daúde. Receita pronta não existe. Cada caso é um caso. Bom carnaval. Nos vemos na segunda-feira, hein? Aqui tem Rural Notícias na segunda-feira. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petra. Um abraço a todos. Estamos ouvindo agora o Samirredo, da Mancha Verde. No final do programa, vamos mostrar a matéria do João Nogueira. Obrigado, Daúde. Uma boa noite. Até a segunda. Tchau. Tchau. Tchau.